Fasta não, Manel Gasolina Essa é a cara do Manel É a cara do Manel Quer ver? Ei! Fala o meu barco de ralum Carnava e a porta Só porque tenho dinheiro E só para que não derrota Gosta de carrasa da minha rai-lux Fala o meu barco de ralum Brasil É o barco de gasolina Alemã e a gasolina Mas elas gostam de gasolina Alemã e a gasolina E quando eu ligo Meu barco de ralum E já não via Fica doida na pegada do merão Ela aspira Na pegada do patrão E só porque Eu falo assim Gosta de gasolina Alemã e a gasolina E elas gostam de gasolina Alemã e a gasolina E elas gostam de gasolina Alemã e a gasolina E elas gostam de gasolina Alemã e a gasolina E quando eu passo de raluz, tá novinha prosta Só porque tenho dinheiro e sou baqueiro da roça Ela não gosta de carro, ela só dá minha raluz E só porque é pra dar sim Portão de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu ligo, eu paro então E já não via, fica doida na pegada do perão Ela aspira na pegada do patrão E quando eu passo, eu digo assim E elas gostam de gasolina 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 Você vai ser a mulher da minha brisa Pode arrumar a moda que eu vim Dirá você que resta aqui Pode vestir sua roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje eu vou ser minha mulher Eu vou te dar você do camarão A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje eu vou ser minha mulher Eu vou te dar você do camarão A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Alô, pra PM do Rio Grande do Norte Espera aí um abraço do Forró Melhor Tamo junto, meus amigos, o Certeza dos anos 6 aí É o Forró Melhor Quem tá soltando o Forró, levando a minha vida Por que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, compreendo umas cachaça pra gente tomar Tô me esperando aqui no mar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na pop vermelha, tanto mais eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai, naquele modo taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai, naquele modo taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou a polícia Pra que você foi me iludir Falando que ia mal dar Por que deixou aqui sozinho Comprei umas cachaça pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A pop vermelha tá do mar e eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele modo taxista Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele modo taxista Letícia, Letícia, só saiu do mar com você uma polícia Eu moro na fazenda pela semplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo o gás Eu sou do interior, por nada da cidade Essa é a cara do mané E meu esporte é laguejada Eu amo ser vaqueira Eu sou do interior, eu sou do interior, eu sou do interior Eu sou do interior, por nada da cidade E meu esporte é laguejada Eu amo ser vaqueira Eu sou do interior, daquilo preparado, venho do prazer inteiro e amando tocado Sou do interior, tenho três amores cavados, moleca Sou do interior, daquilo preparado, venho do prazer inteiro e amando tocado Sou do interior, tenho três amores cavados, moleca Essa é a vida do Roque Que beleza, que maravilha, meu irmão, cadê, cadê? Eu sou o Romeirão, papai Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Quantas pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me arriscar Outra pessoa não querendo me mudar Por favor, eu tenho medo de me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Quantas pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outra pessoa não querendo me mudar Ah, 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 ah Sexta-feira, dia seis Tem meilhão na vaquejada do Parque São José e Macaíba Ele já viu esse roxinho, você fez gostar de pão De toda noite, de noite, de sol, de medo, só Ele já viu que foi esse roxinho, você fez gostar De outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos, porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá sobrando, medo sobra na minha cama Ele não tem Eu amo safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Eu tenho meu beijo, meu cheiro, meu cor Eu amo safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Eu amo safado e suado e gostoso não tem Aí ó, esquema bebidas Vá na cara Aderrubar nossa Marcelo, olha por demais, olha por demais Ele já linda assim, roxinho no seu pescoço E toda noite você sabe que eu gostar Ele já linda assim, roxinho no seu pescoço E outro beijo tá dormindo seu anzor Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não é Ele tá faltando Ele sobra na minha cama Ele não tem o bebê Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Eu amo sapato e suado e gostoso Ele não tem o bebê 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 Oh Rita, não me queixa, oh Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, alô com Jesus, meu escuta é ronho, grava a sua Oh Rita, não me queixa, oh Rita, que eu retiro a queixa Alô, meu escuta é ronho, com Jesus Sua ausência tá fazendo mais distrado que a sua traição E a cama mudou de tamanho sem você do meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro de cigarro, desse álbum duro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, não me queixa, oh Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, não me queixa, oh Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, não me queixa, oh Rita, que eu retiro a queixa Aê Alô, Chiquinho, grava bom, grava É sucesso, o Homem não toma Ah moçada, vou ver todo mundo aqui pra perto da moto Faz esse dinergia da galera aí, ó Chega pra cá Amo, amo, mas eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Vou louco de saudade e eu queria voltar Te ama, me juro mesmo, amor, que só queria te amar Prometo pra você que nunca vou lhe enganar Passar uma paz e ruim, sei que já vai passar Mas eu, a vida que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso crer Tô preso de amor, eu quero ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Eu, 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 porra, meirão, papai Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, roda pra mim Marcelona, alô meu padrão Júlio França Ronaldo, mas eu lembro, mas eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, a leva de saudosa Celina Te ama, e juro meu amor, só queria te amar Tomei pra você que nunca vou negar Só um abraço e rir, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo rir sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não marca tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Que tem mais uma chance pra eu te provar Vai, Marcelona! Llega! E me desespero, eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo Que o meu futuro é seguir você Até o fim Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Llega, eu te quero E me desespero, eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo Que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô, Júlio França Alô, família Braz Alô, Valdemar Que abraço Alô, Fernandinho Alô, seu Fernanda Que abraço, meu querido Abraço, abraço, meu querido Alô, meu querido Lá de São Paulo, meu querido E hoje é sexta-feira Dia de torre, salário Dá de puta e rapariga Pouca, siga ao contrário Se é puta, é muda mesmo Mas tem galera, meu querido Alô, volta pra mim Vai lá no dentro do motel E hoje é sexta-feira Dia de torre, salário Dá de puta e rapariga Pouca, siga ao contrário Se é puta, é muda mesmo Mas tem galera, meu querido Alô, volta pra mim Vai lá no dentro do motel Sextou, 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 sextou Já que não sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou É sério Já que não sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou É sério Já que não sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Sextou É sério Já que não sextou Tu vai sentar mais uma vez Quem tá sofrer Não for roda, roda Marinha, não brisa É E hoje é sexta-feira A filha de torre, salário Dá de puta e rapariga Pouca, siga ao contrário Se a mulher não dá medo Mastiga a mulher com ela Mastiga a mulher com ela Manda a ponto pra isso Ela não tem tudo no motel Sextou, sextou, sextou É sério Já que não sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou É sério Sextou, sextou Tudo bom, meu irmão É o homem do portal São Pedro Valeu Sextou, sextou Sextou É sério Já que não sextou Tu vai sentar mais uma vez Aita, menino Galera Alô, socorro Minha amiga, aquele abraço Galera, morando na água do Velhos Alô, meu amigo, Carol Carol, São Foneira Aquele abraço Bota mais um Essa é a cara da carreira Rádio Macau Alô, ele Lá da terra do céu Vai colar Fala do mundo Fala do mundo Tem gente que é mais forte Que o homem de fé Que termina um relacionamento Não sei domingo e saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu vou me ligue Vou bater no seu portão Deve ter alguma droga No meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder Correr atrás de que só perra Com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder Correr atrás de que só perra Com a minha vida E quem tem mais um super-recaída Tem gente que é mais forte Que o homem de fé Termina um relacionamento Não sei domingo e saudade Tem gente que esquece Mas sabe do que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu deveria que vou bater no seu portão Deve ter alguma droga Com a minha coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder E o meu super-poder Correr atrás de que só perra Com a minha vida E quem tem mais um super-recaída Galera lá de Rui Barbosa Beijo no coração aí Saudade de cantar aí Rui Barbosa Chora, chora Vai, vai, vai Abração pra galera E o meu super-recaída E a galera da ver a mar E o periferia Só que ela é a dor E ela é patrocínio Quando te pera Eu desvazava Entender Você não liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o Guilherme Mas ela vai à loucura em cima do meu, no meu canchoné Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o Guilherme Mas ela vai à loucura em cima do meu, no meu canchoné Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o Guilherme Mas ela vai à loucura em cima do meu, no meu canchoné Ela é patrocínio, pontões diferentes basta entender Se ela liga pra mim, e começa a dizer Iê, 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 iê Eu não tenho carro, não tenho meu amigo, vai, Ricardo Amigo de velha japa O meu colchoné Não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que diré Tomazela, maia, loucura Em cima do meu, o meu colchoné É o forró, é o forró verão, rapaz Alô, Bramico Chupeta, quero abraço Você tá, bicho? Você tá achando o que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração O meu corpo que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se Deus ou eu vai ser quem Por favor Só você não percebeu Que só tem Se não sou eu, mas cê quer É só um sorvete É só um sorvete, não é ricadinha Ó, ali é de rechovelo ali Lá na Serra da Formiga, não é bem? Ei, é o terror das mulheres lá Com Jesus, meu filhão das mulheres lá O meu corpo que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, mas cê quer Por favor Só um sorvete, só você não percebeu Que só tem Se não sou eu, mas cê quer Só você não percebeu Que só tem Falta meu pedido, não é bem Então, porra, já tu bom Alô, Júlio França Tô com você e não abro, eu madeira O que é isso? Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter ninguém doido Mando mensagens, amigo, não atendo e não respondo Será que é só de raiva, um sinal de... Olha lá! Eu tô pra, tô pra, será que é ela... Eu quero agora, eu perdi o da banda aqui Vem todo, eu perdi o da banda aqui agora Canta, cachaça Tô bebendo todo dia, acabando com a vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô esquema, bebida, né? Tô sem ter que eu vim por mim Mando mensagens, amigo, não atendo e não respondo Será que é só de raiva, vou se dar com outro ó Tô bebendo todo dia, acabando com a vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga É um forró, é um forró, virão, venda Quem tá solteiro em Barcelona, ela toma mãozinha Eu tava dormindo bem, e melhor que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir quando eu não me encher E eu não tomei, não tô nega com toda essa história De vez de tudo, entendei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver com quem a gente se encontra Vai deixar uma casa na conta Vai ver que só não era a nossa hora Vai deixar uma casa na conta Vai ver que só não era a nossa hora E a menina entrevesse, vem tão moda 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 Vai ver com quem a gente se encontra E a menina entrevesse, vem tão moda E a menina entrevesse, vem tão moda Alô, Davi! Alô, meu patrão, Júlio, França! É o Corró! É o Corró, Verão! Falou que tô com nojo da tua cara E eu não quero te ver nem de graça Digo que eu não alto nem a par E que todo vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto E eu queria dizer, mas eu não sigo É só me diga que a perna fica normal Vai te salvar, derrubar, olha a tua cara E eu vou correndo te encontrar Só nós dá você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só nós dá você me ligar E eu vou correndo te encontrar Alô, meu empresário, valeu, valeu, meu empresário Alô, ainda Alô, que eu vou me ajudar com a cara E não quero te vender de graça E no dia eu vou lá, não é a paz Que não tem vida, né? Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto E eu queria alisar, mas não consigo É só me ligar que a perna fica boa Pra ter saudade eu vou parar lá na cama A voz da você E eu vou correndo de contra A voz da você me ligar E eu vou correndo de contra A voz da você me ligar E eu vou correndo de contra A voz da você me ligar E eu vou correndo de contra Abraço pra Lula, cabaré Falei falando muito Só que agora eu me ligar Achei que tava certo De novo, de novo, de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo E eu vou correndo de contra Alô, beijo do frasso, meu amor Andei falando muito, só que agora eu me calei Achei que tava certo, mas agora eu não sei Falei que não amava você, falei que não queria você Mas vejo que foi contradição, porque aqui eu questionei coração Se você só queria o meu bem, só queria me beber E eu achei feito bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse um poder, eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu soubesse voar, eu ia te buscar agora E essa não tem o fim Falei falando muito, só que agora eu me calei É um forrô, meirão, papai, mete forrô na caixa, menino Vamos embora Quando chego no forrô que a bala começa a tocar Quando eu não fico, só me tira a bala pra dançar Já era pra salão, até me garçua A pegada do meirão, até eu via clarear Cada outro é seu pai, solteiro, dança só De calar e dança pra cá Isso daqui é forró É de forró na caixa, chamou, então lá vai Bota, porra, o meu menino Isso é meirão, papai Forró, meirão É de forró na caixa, chamou, então lá vai Isso é meirão, papai Isso é meirão, papai Isso é meirão, papai E quem tá fora, quem entra E quem tá dentro, dança Quem tá solteiro no forró, levanta a mão e dá um grito Alô, meu patrão, já que escorradão Tamo junto, meu brother Quando chego no forró que a bala começa a tocar Tô comendo um grito, sabe, tira, dama pra dançar Tô comendo um grito, salão Lá até de garoção Tudo bom, minha linda Tá na rua, você faz, solteiro, dança só Me marca no Instagram, me marca Bota, dança, meu bom Forró, meirão Isso é meirão, papai Forró, meirão É de forró na caixa, chamou, então lá vai Isso é meirão, papai Isso é meirão, papai E quem tá fora, quem entra E quem tá dentro, não sai Isso é meirão, papai Forró, meirão É de forró na caixa, chamou, nem não lá vai Isso é meirão, papai Isso é meirão, papai E quem tá fora, quem entra E quem tá dentro, não sai Eita, que alegria, satisfação Forró, meirão Aqui de volta, Barcelona Quanto tempo, hein, bicho Ainda bem que saudade não mata Eita, compa Bora, vamos chegando O negócio vai começar a esquentar agora Galera lá do fundão Vem todo mundo aqui pra frente Pertinho da banda aqui Meu parceiro, meu Paulinho Eu não tomei a hora pra ser alegre Eita a saudade que cê vai passar Vem lá Vem lá E você arrumou a mala Só no teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Vem lá Cê vai me agradecer quando a raiva vai passar Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Vai a caixa na cara Foi na hora da raiva Eu não tomei a raiva do que você me pensou E dois jogando palavras ao vento Sem ser divertido pra machucar Eu vou valendo o seu cusco e no chão Vai, vai Cê tá de volta Vai E você arrumou a mala Só no teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Vem lá Vem lá E você arrumou a mala Só no teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Vem lá Cê vai me agradecer quando a raiva vai passar É chão É o forró É o forró verão A cunha A coxa que ela gosta Abra a porteira da fazenda O Romero chegou Assim me criando uma casa a tentar Lá não tem a luz, tem água e canada Mas Mesmo segurando nunca vou deixar Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu vou ver que eu lavei com o caminhão Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Eu não quero não vejo nada Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Eu não quero não vejo nada Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem E eu nasci e me criei numa casa de tarde Lá não tem a luz, tem água e canada Mas eu era feliz Chegou segurando nunca vou deixar Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão mal feito no avião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Fala morrendo de saudade Família Braz Cadê Davi? Cadê Davi? Vixe, como ele cresceu Abra a porteira E esse menino cresceu demais Abra a porteira da fazenda Abra a porteira da fazenda Abra a porteira da fazenda Eu não quero não vejo nada Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem Puxa o fone É, aí tá o forrózinho É, o forró benéu, mamãe Alô, Bartô, alô, Bartonzinha Galera de Rui Barbosa com a gente aí Vem por um milhão Aleveira Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os olhos jogam fora os meus sentimentos Se estiverem outros que gostar dizer Sei que a verdade nós nós temos que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar É um ano Errar outra vez É engano Mais se um dia você me ligar E chorando me pedir meu perdão Tem por um milhão Tem por um milhão Tem por um milhão Mesmo se você me prometer Que mó Fame e mai all seven Tem por um milhão Tem por um milhão Salva-me, eu quero falar que a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu sininho se me machuca e me faz chorar Só os olhos jogam fora os meus sentimentos Se eu estiver em outro que gostar dizer Sei que a verdade não nós tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é amando É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me liga e chorando o vídeo em meu verão Nem por um milhão, nem por um milhão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Esquema, bebida Marcando presença E Rui Barbosa para todo o Brasil Oh, Raldemar E a cavalgada de Javi Essa menina deu show lá, deu show Linda, linda Alô, Dali Alô, Raldemar E Rui Barbosa para todo o Brasil E Rui Barbosa para todo o Brasil E Rui Barbosa para todo o Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri